Nesse vídeo eu vou mostrar como colocar o SSL grátis aí no seu site, no seu domínio. Aqui no caso eu estou usando o Google Sites, fiz o meu site no Google Sites e estou usando e registrei meu domínio no registro.br. Então, aqui a gente vai pegar o SSL e a gente vai colocar direto no registro.br, que vai dar certo lá no Google Sites, você vai ficar com o certificado SSL. Então, vamos lá. Ah, e se você puder, curta o vídeo, inscreva-se no canal, que isso vai me ajudar muito e não vai levar nem um segundo aí para você, tá bom? Muito obrigado, se você puder fazer isso, fico muito feliz e vamos continuar aqui. Cloudflare SSL Aí você digita aí no seu Google Cloudflare SSL, que ele já vai aparecer o link aqui na tela, tá? Na sua tela aí. Clique sobre o primeiro link aí que aparecer. E aqui a gente vai clicar aqui em começar gratuitamente. Para criar uma conta que é bem simples. Vamos clicar aqui em iniciar. Vamos clicar nessa primeira telinha. Vamos adicionar aqui o domínio. E aqui em cima aparece três propostas de planos, né? Com preços diferentes aqui. A gente vai pegar esse aqui embaixo. E continuar. Aqui a gente vai clicar em continuar. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que copiar esses dois DNS aqui e substituir lá no registro.br. Então, vou voltar aqui no registro.br. Para acessar a minha conta, né? Clicar aqui no domínio que eu estou fazendo alteração. A gente desce lá no final da página. Alterar servidores DNS. Então, aqui no servidor 1, Eu vou pegar aqui e vou copiar. Ixi. Eu colo aqui. Servidor 2 é a mesma coisa. Copio. Volto aqui no registro.br. E colo. Salvo alteração. DNS atualizado com sucesso, né? Agora, a gente vai concluir aqui. Iniciar. Salvar. Sempre usar HTTPS, né? Coloquei aqui em salvar. Deixa eu ver aqui de cima aqui. Estava escrito. Já estava. Então, beleza. Salvar. Esse aqui eu não vou mudar nada. Salvar. E aqui a gente finaliza. Então, só confirmar aqui. Esse primeiro aqui tem que estar igual a esse, ó. Então, tá certo. Então, vamos testar agora. Andando.comvitesdeformatura.com.br Bom, e aqui já está funcionando, né? A gente clica aqui no cadeadinho. Certificado é válido. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer, ó. Convitesdeformatura.com.br Então, deu certo. E aí, gostou do vídeo? Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Toma força. E deixe aí nos comentários o que você achou. Se deu certo pra você. Se você teve algum problema. Tá com alguma dúvida. Deixa aí o que eu puder. Eu vou estar te ajudando aí. Obrigado. E até o próximo vídeo.